E aí Só que nós vamos botar aqui Ó galera Nós vamos botar aqui agora A cabeça do engate Né? Aqui é o engate, né? Pra botar nesse rebote E tem gente que bota e aí esse engate foca rapidão Botou ali, anda, não anda No dia for No dia for o outro foca tudo E aí tem que acolchar o palácio de novo Porque senão vai se perder tudo O que a gente faz? Aqui tá A ponta tá sem furar, sem nada Eu vou com o engate aqui Colho ele aqui em cima na posição que eu quero Bem alinhadinho Né? Se ela não pode alinhar mesmo o olho Vou aqui, marco o riscador Ó Pisco aqui Pisco em cima Pisco pro lado E Tiro, ó Tá marcadinho Marcadinho Aqui, aqui e aqui Agora eu vou Um prego aqui E vou pontear Bem no local Primeiro A primeira vez Vai ser aqui Tem três lá, quase errei Todas as três De novo Porque tá sem ponta aqui Vamos embora Fazer A primeira ladeira Pra minha rede Dar essa pontinha aqui Pra poder Ficar mais legal Viu, galera? Bora usar o óxido Eu trouxe um óxido Aqui Não é bom Boa, hein? Não é bom vacilar não, galera Tem que tá com o óxido, viu? Vamos lá Follow- interpreter Olha aí Ata com o óxido Colinho Comenta, né? Lado, ó south Cori Primeiro Furem com a broca fininha Eu e os três furos aí São quatro furos, na verdade esse daqui Traversa aqui pro outro lado também Só que quando eu botar a broca maior Eu atravesso ele E aí, tchau Ó Eu tenho a outra broca zona aqui Essa é de chão na guarda, não é? Traversar ela aqui Já tem o guia, né? Que eu furei com a outra É três milímetros, galera Esse ferro aqui, viu? Tô furando rápido, porque a broca tá boa Eu tô furando no toquezinho Mas o ferro é três milímetros Fiquei, vai É, tem Fiquei, vai Fiquei, vai Furado Agora depois de furadinho desse jeito aí É que vai vir aqui O segredo, viu? O segredo do negócio Ó, galera Eu tô filmando e fazendo Ó, galera Aqui tá o segredo, ó Tá vendo essa bucha? Isso aqui é uma buchinha Que eu vou colocar aqui dentro Ó Ela tem que entrar assim Ela entra bem forçado Deixa eu caçar aqui Ó Deixa eu bater Ó Ó Ó Ó Ó Viu? Essa bucha entra até aqui aonde vai pegar aqui, ó que é pra quando eu apertar aqui esse ferro não se fechar por isso que os rebotes colocam a cabeça porque quando você aperta, esse ferro aqui ele se fecha, aí a cabeça fica folgada mas assim não assim fica feito vou colocar aqui ele tem que alinhar bem, senão ele não vai entrar aqui embaixo ele não alinhou bem ó galera botei duas polcas aqui já embaixo uma arruela, uma polca nova uma polca usada, mas é boa e aqui eu botei só uma, mas depois eu vou botar outra travando ou então eu vou procurar uma polca travante e botar aqui mas o aperto que eu dei aí e esse tubo não fechou ó, tá vendo lá a buchinha? tá vendo lá a buchinha lá dentro? não fecha desse jeito e também não folga de jeito nenhum a cabeça fica tinindo e não folga porque o tubo não fecha viu? então o segredo é esse aí viu galera? tamo mais junto e aí e aí e aí O que é isso?